E aí, agora quero ver do casal, né? O que eles acharam, se curtiram a experiência, todos os recursos. O que vocês acharam? Maravilhosos, profissionais, não tenho nem o que falar. Eles sempre estão nos ajudando ali, nos auxiliando e fazendo a gente ficar super confortável, né? Que também eu acho que é o mais importante. Curtimos muito. E você, Moiva? Sim, foi sensacional, principalmente pelo fato de que eles fazem a gente ficar muito à vontade e um detalhe é que hoje eu me senti mais próximo da minha noiva do que antes. A forma que eles fazem de você ficar próximo da pessoa pra retratar isso numa foto, eu me senti mais próximo dela. Era como se eu ouvisse, sentisse o coração dela batendo junto com o meu. Isso pra tirar uma foto. Então esses detalhes fazem toda a diferença. Nossa, que incrível. Peraí, dá licença. Até emocionei. Recompõe. Bom, cara, mas é isso, gente. E a gente vai tentar, tem mais alguns ensaios pra frente aí, né? A gente vai ver o que a gente vai fazendo, mas a gente trabalha com sonho e quando a gente trabalha com sonho não brinca, né? A gente não pode brincar, só é uma coisa muito séria. Bom, beijo. Tchau, tchau. Tchau. Mari, Jonathan, muito obrigado. Até a próxima, gente. Tchau. 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 Tchau.